E aí Ai basquete Nossa Por que a vida é tão cruel? Eita, basquete é o Victor que manda Não é isso velho Você tem que tentar pegar, fazer a bolinha dourada pelo menos, é 5 pontos com ela Eu vou ficar na zaga aqui Aqui é um ponto Aqui é um ponto Tô ganhando, tô ganhando 2 a 0 Não esquece, marca um ponto lá no amarelo Tô indo fazer mais um, tô indo fazer mais um Se ver a bolinha douradinha, vocês pegam Se ver a bolinha douradinha, vocês pegam Ah, eu fiz na gente, eu fiz na gente O cara é pior que nós, Rodrigo O cara é pior que nós Segura o cara aqui, mano Uh Uh Ah, querendo andar! Uuuuh! 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 Querendo voltar! Aqui! Uuuuh! o que está me segurando aqui apareceu uma dourada Vai dar nóis, vai dar nóis. Vamos de dourada. Vamos ganhar o Rodrigo. Aí Cacilda, ganhamos. Ganhamos o Rodrigo. Olha o Rodrigo ficou com a coroinha. Tchau.